Olá, boa tarde a todos. Durante a sessão plenária voltou a ser destaque na fala dos deputados estaduais os resultados das eleições municipais aqui em São Luís no primeiro turno e também em cidades do interior do estado. A deputada estadual Helena Duelib parabenizou o prefeito eleito na cidade de Ribamar e também em cidades do interior do Maranhão. Estou me referindo aqui a doutor Julinho, que se elegeu prefeito de São José de Ribamar, essa pessoa amiga, mas também o grande gestor que doutor Julinho é. Também quero parabenizar a vereadora Festinha, que se elegeu em Central do Maranhão, uma mulher. Pela primeira vez aquele município vai ser comandado por uma mulher. E também quero parabenizar o Márcio Santiago, que se elegeu em Santana do Maranhão. O deputado Rildo Amaral falou sobre os resultados das eleições municipais da cidade de Imperatriz e também parabenizou os prefeitos eleitos em outras cidades do interior do estado. Estive ao lado do deputado professor Marco Aurélio e fizemos um bom embate, uma boa luta. O deputado se encontra internado no hospital da cidade com Covid, mas reforçar a todo estima, a admiração e a luta que travamos em Imperatriz. Uma luta em que a população entendeu o nosso convite para esperançar. Esperançou, não ganhamos, mas deixamos a esperança de que Imperatriz pode ter dias melhores. Queria cumprimentar de maneira muito especial o prefeito reeleito de Davinópolis, o prefeito Coquinho. Queria cumprimentar e parabenizar o prefeito de Campestre, o meu amigo Fernando Bermuda. Na tribuna, o deputado doutor Iglesio Moisés criticou as escolas particulares de São Luís, que estão cobrando reajustes nas mensalidades escolares, mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Propondo aumento, pasmem vocês, de 10%. E aí eles vão dizer, olha, nós assinamos um contrato, há uma contratualização. Eu digo que há uma necessidade de repactuar, porque há evento superveniente, há uma crise econômica que ninguém esperava na pactuação desse contrato. Então, a gente precisa, nesse momento, de muito bom senso. Este foi o resumo da sessão plenária desta quarta-feira. Mais informações sobre as ações do Parlamento Estadual, você confere em nossa programação aqui pela TV Assembleia e também pelas nossas redes sociais. Milena Dutra para a TV Assembleia.